A operação da Polícia Federal, gente, prendeu um homem acusado por estupro, estupros de vulneráveis, lá em São Paulo. O criminoso, gente, armazenava fotos e vídeos de pelo menos 30 meninas, uma delas aqui do estado. Roda aí. O homem de 29 anos foi preso pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira em São Paulo. Ele é acusado de uma série de estupros de crianças e adolescentes. O criminoso armazenava fotos e vídeos de pelo menos 30 meninas. Na primeira entrevista no local, ele já confessou que fez isso com mais de 30 crianças. As investigações tiveram início a partir da denúncia de um pai de uma menina de 13 anos, que teria sido vítima do homem preso na manhã de hoje. Uma das vítimas era aqui do Espírito Santo. Os familiares vieram até a Polícia Federal, narraram o fato. A gente agiu com celeridade devido à gravidade. A gente tinha receio até dessa criança atentar contra a própria saúde, porque ele ameaçava a criança. Se ele não fizesse esses desafios, não produzisse esses vídeos, ele tinha já identificado através das redes sociais quem eram os contatos, amigos, familiares, colegas de escola, ele ameaçava vazar esse vídeo nesse círculo social da criança, o que teria um impacto devastador na vida dessa menina. O objetivo da ação, além do cumprimento das medidas judiciais, é identificar outros suspeitos envolvidos nos mesmos crimes. Está sendo conduzido aqui para o Espírito Santo, onde ele vai permanecer preso, ele vai ser ouvido, vão ser feitos perícias no material e após ele, eventualmente, vai ser ouvido novamente. Vamos ver se ele compartilhou isso com outras pessoas, se tinha outras pessoas com quem ele trocava informação e fazia o mesmo tipo de crime. Durante as buscas, os policiais encontraram dispositivos digitais, além das anotações que indicam armazenamento de material relacionado à exploração e ao abuso infantil. Fico alerta para as crianças, adolescentes e, principalmente, para os pais estarem perto. As crianças, elas não sabem quem está do outro lado. Não necessariamente essa pessoa é o que ela está dizendo ser, não necessariamente ela tem a mesma idade que você, o mesmo sexo. Então, muito cuidado, chame seu pai, seu responsável, para saber o que está acontecendo, o pai acompanhe, porque depois o efeito é devastador e impacta em toda a família. O preso poderá responder pela prática do delito de extorsão e estupro de vulnerável, assim como os crimes de produzir, transmitir ou armazenar material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Gente, olha só, nós mostramos ali, agora há pouco, nessa última reportagem, a prisão de um homem, lá em São Paulo. Vocês estão vendo aí as imagens. Ele foi preso pela Polícia Federal. A acusação é gravíssima. Ele é acusado por estupro de vulneráveis e também por armazenar material pornográfico de crianças, de meninas. Pelo menos 30 vítimas foram identificadas pela Polícia Federal. Uma dessas vítimas é a do Espírito Santo, uma menor daqui. Fica o recado, gente, nós vimos ali a declaração do delegado e é muito importante, você que está vendo o Balão Geral, 1h49, você que é mãe, avô, avó, muita atenção, oriente as crianças. Não fiquem mandando foto, não fiquem conversando com o Stan em rede social. Sabe por quê, gente? Porque às vezes o cara, um bandido como esse aí, que são bandidos, que são criminosos, vale nada. O cara na rede social, ele se finge de adolescente. Ele fala, ah, eu tenho 12 anos, tenho 13 anos. Vai conversando ali, aí o adolescente que está do outro lado e que é adolescente de verdade, acaba caindo na conversa. Aí manda uma foto, grava um vídeo. Pelo amor de Deus, você que é adolescente, é jovem, está vendo o Balão Geral, gosta do tio Michelitos, presta atenção. Não caia nesse tipo de conversa. Amigo da gente é pai e mãe. Já falei isso com vocês. Não caia nesse tipo de conversa, de ficar batendo papo com estranho em rede social, Instagram. Sai fora, sai fora, pediu vídeo, pediu foto, conta pro teu pai, conta pra tua mãe.